Por que buscar ser a nossa melhor versão? Pra que a gente precisa ter essa autoestima, né? Pra que a gente tá trilhando esse caminho? Pra amar e servir. Vocês já pararam pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Eu vi que a gente precisava ir além. A gente muda sete vezes ao dia, né? Se você for olhar como você se comportou, quantas e quantas vezes você já não mudou? Nós somos inconstantes e frágeis. Por isso que a nossa autoestima, ela vai, volta, sobe, desce. É sempre essa montanha russa. Crescer, amadurecer, passar por momentos de crescimento, sempre vai ser doloroso. Ser melhor a cada dia não é fácil. Mas que só através desse processo doloroso, só através desse processo difícil, que a gente vai ser feliz. Isso faz parte da vida. Não foi à toa que o próprio autor da vida sofreu por nós pra que a gente possa ser feliz, pra que a gente possa ter a vida. A gente é uma pedra que precisa ser lapidada. As coisas que vão acontecendo ao nosso redor são propícias pra gente ser moldada, pra gente ser lapidada e ser aperfeiçoada a cada dia. A felicidade se encontra nesse caminho, quando a gente busca ser melhor pra nós e para os outros. Porque a gente veio pra servir com amor e não pra ser servido. A gente vai trilhar esse caminho juntas. Eu vou guiando vocês de forma profunda, de forma real, de forma verdadeira. E que realmente transforme a vida de vocês. Então chegou a hora de você buscar essa verdadeira autoestima. pra que assim você possa amar e servir aos outros. Aproveitem ao máximo da mesma forma que eu vou estar aqui sem medir esforços, sem reservas, pra ajudar vocês a trilhar esse caminho de autoconhecimento, de amadurecimento e de crescimento. Vocês estão preparadas?